Isaías capítulo 43 verso 18 diz o seguinte Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo Sabe o que é isso? Nós vamos começar o melhor ano da nossa vida Os melhores dias da nossa história vão começar agora Eis que farei um caminho no deserto e colocareis rios no ermo Sabe o que é isso? Aonde você mais passou sede, eu vou colocar um caminho para você passar por cima Aonde você passou fome, aonde passou e faltou alimento, nos lugares inabitáveis, nos ermos Eu colocarei rios Mas, mas escute Há um porém Esqueça das coisas velhas Ignore as coisas antigas Porque não dá para recomeçar Não dá para viver algo novo Enquanto aquilo que é velho domina o nosso coração Enquanto a gente tem aquele saudosismo Ai, porque naquela época era melhor Ai, porque quando eu era menino era melhor Não Eis que faço uma coisa nova As coisas velhas passam Ficam para trás e tudo novo Tudo novo se fez A dificuldade nossa é acreditar que recomeços são possíveis Que novas histórias são possíveis Sabe, parece que a gente se aprisiona em histórias Parece que a gente fica refém E parece que a gente não acredita que é possível recomeçar Começar É recomeçar Você consegue entender? Comecei, deu errado Recomece A chance de viver um novo ano Por mais que seja um marco Talvez mais comercial do que qualquer outra coisa Mas ele é significativo Quando a gente vir o ano A gente sempre faz novas promessas Vou emagrecer Vou fazer academia Vou estudar inglês Eu vou fazer isso Vou orar mais Vou ler a Bíblia o ano em todo Lembra? Porque a gente já está no final de 2018 Acabou de começar 2019 Lembra que você prometeu isso? Não fez? Recomeça Mas eu não vou fazer de novo Ei, esquece as coisas antigas As coisas passadas E crê na palavra dele pra você Eis que faço coisas novas Porém um caminho no deserto Rio nos sermos A esperança para a árvore cortada Ao cheiro das águas Crescerá E não cessarão os seus renovos É possível Recomeçar É possível viver algo novo No meio do lugar onde você mais sofreu No lugar onde você mais passou fome No lugar onde você mais passou sede Porque nesse lugar Deus colocará um caminho Deus colocará uma estrada Pra você firmar os pés E passar por cima Das maiores tempestades Que você já viveu Com coisas que Passaram Ficaram pra trás Histórias novas Coisas novas Ei, 2019 Sabe Eu até posso contar do que vivi em 2018 Mas melhor do que contar Aquilo que vivi em 2018 É começar a ler a história Que Deus sonhou pra mim Pra 2019 Vem, off Vem, off Vem, off